No dia 4 de junho, 4 de junho agora, pelos estudos que nós fizemos, e esses estudos nós temos acompanhado o dia a dia e a gente tem visto que os números estão corretos, nós teremos 100% dos leitos ocupados aqui no estado. 100%. Boa noite a todos. Agora são 10h25 e a gente tem trabalhado bastante aqui no estado, eu sempre conversando com o Jodan, nosso vice-governador, também com o doutor Fernando Máximo, principalmente, que está aí atuando nessa área da saúde, uma pessoa que tem buscado e tem sofrido bastante, contudo, é uma preocupação muito grande. Então a gente tem buscado novos leitos, a gente conseguiu aumentar o número de leitos que nós tínhamos no estado, ou seja, nós temos vários leitos hoje sendo utilizados para poder tratar a questão do Covid, especificamente do Covid, e eu tenho aqui alguns pedidos para fazer para a nossa população. No dia 4 de junho, 4 de junho agora, pelos estudos que nós fizemos, e esses estudos nós temos acompanhado o dia a dia e a gente tem visto que os números estão corretos, nós teremos 100% dos leitos ocupados aqui no estado. 100%. Até o dia 31 de maio agora, graças aos trabalhos que a gente tem realizado, nós teremos mais 35 novos leitos, mas mesmo que nós tenhamos esses novos leitos já previstos para o dia 31 de maio, no dia 4 de junho, segundo os estudos, nós teremos todos os leitos ocupados, todos os leitos de UTI ocupados. Então, ou seja, eu optei por não fazer o Locking Down. Eu não acredito que o Locking Down ele traga algum benefício para a sociedade. Logo de início, quando nós começamos o trabalho, quando surgiu a questão do coronavírus, a gente teve que parar tudo. Isso foi uma ação de todos os governadores, ação inclusive minha também. Cinco dias depois, eu já comecei a abrir alguns negócios, pensando em manter o equilíbrio do estado, e o equilíbrio das famílias, das empresas também. Agora, mesmo que eu não faça o Locking Down, é importante que a parada total, a parada de tudo, e a gente venha aqui mantendo no estado os negócios abertos, sem o distanciamento social, que é aquilo que eu venho pedindo, que o Fernando Máximo vem pedindo, aquilo que está constando inclusive no planejamento do próprio Ministério da Saúde, que é manter a distância, sem isso, a gente, como eu disse, nós teremos, então, até o dia 4 de junho, todos os leitos ocupados. Ou seja, sem distanciamento, como eu disse antes, no dia 4 de junho, os nossos leitos estarão ocupados. Se nós fizermos bem feitos o distanciamento social, que é o quê? Você usar a máscara, manter a distância entre as pessoas, de 2 metros, tomar o cuidado sempre de lavar as mãos, de tomar as ações, adotar as ações de higiene, de limpeza adequadas, quando entrar na sua casa, limpar os pés, passando água sanitária, que boa, na sola dos sapatos, entrar descalço, tomar um banho logo que entra em casa, deixar as roupas para lavar. Então, se nós fizermos isso, com todo esse cuidado, no dia, nós vamos ter aí alguns dias a mais. Nós teremos, até o dia 20 de junho, com leitos disponíveis. Por isso que eu estou aqui pedindo para a população para que ajude, para que nós possamos, de fato, passar por toda essa dificuldade e termos paz. Ou seja, façamos o distanciamento social para que, no dia 20, até o dia 20, nós tenhamos leitos. E se a gente agir assim, o que vai acontecer? E, constantemente, nós teremos, então, nós teremos, então, pessoas sendo liberadas dos leitos e mais leitos irão surgindo. Porque nós estamos atuando muito para ter vários leitos no nosso estado. Nós precisamos conter os novos casos. Há necessidade de fazer essa contenção. Precisamos da sua ajuda. Essa ajuda é para você. É para a sua família. Para proteger os seus entes queridos. Então, nós precisamos que você entre nessa campanha, que é Todos por Rondônia, para que nós possamos salvar a nossa população. E eu quero dizer aqui o seguinte, nós tivemos curados e, graças a Deus, nós temos curados e cadastrados, porque muitos não estão cadastrados, oitocentas e noventa e noventa e sete pessoas. Graças a Deus, pessoas que ou foram para a UTI, ou ficaram internadas, ou tiveram contágio e ficaram dentro de casas e se recuperaram. Então, oitocentas e noventa e sete pessoas. Mas nós temos, hoje, duzentas e setenta e sete pessoas internadas no estado de Rondônia em razão do coronavírus. E nós tivemos, até agora, cento e vinte e um óbitos. Eu quero que toda a população não goste de ficar falando coisa ruim. Mas, ontem, nós tivemos cento e quinze óbitos. Hoje, de ontem para hoje, já foram mais seis pessoas. Então, é importante, eu preciso que todos façam adesão a esse programa Todos por Rondônia, para que nós possamos passar por isso. Eu quero deixar aqui o meu respeito pelas vidas dos rondonienses, que, lamentavelmente, se foram. São cento e vinte e uma famílias que, até hoje, desde que começou o coronavírus, e só em razão do coronavírus, perderam a vida. Cento e vinte e uma famílias. E outra coisa, eu também não deixo esse meu respeito somente pelas pessoas que morreram em razão do coronavírus, mas por várias outras pessoas que tiveram perdas em suas famílias, seja por qual doença for. O coronavírus, o problema dele, é que ele se alastra muito rápido. Ele não dá chance da gente conseguir ter leitos e ter a atenção toda devida que se tem. Por isso que é importante que nós estejamos juntos nessa briga. Eu tenho visto aí reclamações e lutas por outras questões. Hoje, nós precisamos estar unidos para salvar a vida dos rondonienses. Nós precisamos estar unidos para que não existam muitas perdas de vidas. Que as empresas não fechem. Por isso que eu não sou partidário ao Locking Down, como tem acontecido em outros estados. Aqui não. Aqui nós vamos continuar mantendo as empresas abertas. O que eu quero é que daqui a pouco nós possamos novamente dar as mãos, fisicamente dar as mãos. Mais uma vez podermos abraçar uns aos outros. E agradecer a Deus por ter salvado a vida de tantas pessoas aqui no nosso estado. A gente vê aí tantas fake news, tantas mentiras, tantas hipocrisias. Está na hora da gente botar a cabeça para pensar. Fazer, ter preocupação com o próximo. Ter verdadeira preocupação com o próximo. Porque eu não tenho dúvida que se todos nós fizermos isso, nós vamos sair dessa crise e todos estaremos com uma Rondônia, com um estado de Rondônia maravilhoso. Sabe, nós vamos vencer isso. E eu clamo a Deus, clamo muito a Deus, para que Deus dê sabedoria. Dê sabedoria a toda a nossa gente de Rondônia. E toda a nossa gente que é de bem, as pessoas daqui dessa terra que são de bem. Eu peço, me ajudem nessa crise. Independente de partido, de interesse, independente de tudo. Independente de política. Porque tem muita gente hoje, infelizmente, fazendo política em cima do coronavírus. Eu não estou preocupado com reeleição. Eu não sei se vou ser candidato lá na frente. Eu estou preocupado agora em nós passarmos por essa crise. Vencermos. E depois eu vou continuar vivendo aqui. E eu vou ter alegria de poder olhar e ver que a gente venceu isso. E nós continuamos sendo fortes, seguros. E aquelas pessoas que perderam seus familiares em razão dessa doença. Ou não. Que nós possamos fazer valer a pena as nossas vidas. Enquanto aqui nós estivermos. Porque é só para isso que serve. Fazer valer a pena. Para honrar essas pessoas que partiram de forma correta, justa. Tá bom? Que Deus abençoe o nosso estado. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus cure todas as pessoas. Eu tenho amigos que estão internados. Quero aqui amigos que trabalharam comigo na faculdade. Amigos. Perdemos policiais militares. Pessoas do bem. Morreram. E tantos outros enfermeiros que perderam suas vidas. Por causa do coronavírus. Médicos aí pelo Brasil inteiro. Eu preciso. Preciso muito. Que nós vençamos isso. Mas para isso. Precisamos estar juntos. Deixe toda a guerra para depois. Deixe tudo para depois. Vamos nos concentrar nisso. Que Deus abençoe a todos nós. Forte abraço. E até lá. Tchau. Tchau.